E aí, beleza família Palestrina? Salve, salve rapaziada, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, já sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e eu já estou chegando trazendo as últimas novidades da Academia de Futebol do Palmeiras. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perde mais tempo, meu camarada, já vai lá agora mesmo. Inscreva-se e também já acione o sino das notificações, porque assim vocês poderão ficar sempre por dentro em tudo o que acontece nos bastidores alviverdes. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais. Você vai saber aqui no canal, avante palestra, beleza? Então, sem mais delongas, bora lá conferir as últimas notícias do nosso verdão do vídeo de hoje. Rapaziada, o atacante Luiz Adriano do Palmeiras não se intimida e projeta o verdão diferente no derby pelo Paulistão. É isso mesmo, o centroavante cresceu de rendimento após a chegada do técnico Wanderlei Luxemburgo e se tornou um dos principais jogadores do elenco nesta temporada. Luiz Adriano cresceu de produção desde a chegada de Lucha ao Palmeiras. O jogador se tornou o homem gol do time. O treinador palmeirense elogiou a postura do goleador e disse que contava bastante com ele para a sequência da temporada, principalmente nos jogos importantes da Libertadores. Em uma entrevista ao portal Gazeta Esportiva, o artilheiro do Verdão já projetou o confronto diante do Corinthians pelo Campeonato Paulista. O derby ainda não tem data marcada para acontecer, mas o elenco do Verdão já está focado para realizar uma grande partida e sair com a vitória em cima do rival. Luiz Adriano falou o seguinte, Espero um grande jogo, uma disputa sadia em campo e respeito pelo adversário de ambas as partes, mas vamos fazer de tudo para sair com a vitória. Sabemos a importância do clássico e defendo essa camisa. Estarei em campo procurando fazer o meu melhor para ajudar o Palmeiras. É sem dúvidas um jogo diferente e buscamos a vitória a todo custo, revelou o camisa 10 do Verdão. Luiz Adriano também disse que está muito ansioso para voltar a jogar, ainda após o retorno dos principais campeonatos da Europa. O atleta ainda disse que se sente aliviado por saber que o futebol está aos poucos retornando e voltando ao normal. O jogador ressaltou que o seu desejo é que o estadual reinicie o mais rápido possível, mas seguindo todas as recomendações exigidas. E aí rapaziada, na sua opinião, vocês acham que Luiz Adriano hoje é titular absoluto do Palmeiras? A diretoria acertou na sua contratação? Ou vocês acham que ele ainda precisa convencer mais e o Palmeiras precisa de mais um camisa 9? Já deixa qual é a sua opinião aí nos comentários do vídeo, beleza? Já uma outra informação, rapaziada, sobre o Deverson, é que o Palmeiras não aceita emprestar o atacante para um outro do clube brasileiro. É isso mesmo. Deverson se despediu oficialmente do Getafe da Espanha nesta quarta-feira, uma semana antes do final contratual. Ele já se despediu e não joga mais na Europa, pelo menos não no Getafe. A negociação mudou completamente de rumo. No começo do ano, dirigentes do Getafe disseram que estavam encantados com o centroavante e que a compra seria apenas questão de tempo. Entretanto, a pandemia do novo coronavírus iniciou a crise financeira no futebol como um todo. E a estratégia afundou. Como pagou mais de 20 milhões em 2017, o Palmeiras não quer perder dinheiro. O contrato terminará no final de 2022 e o técnico Wanderlei Luxemburgo não tem o interesse de incorporá-lo no elenco atual. Logo, ficaria sem espaço. A diretoria palestrina também não quer repassar o jogador para um clube do futebol brasileiro. Para Maurício Gagliotti e a sua diretoria, não faz sentido reforçar algum clube brasileiro, rival direto na briga pela conquista do Campeonato Brasileiro. Grêmio Internacional e Atlético Mineiro buscaram mais informações com Felipe Dias, empresário de Deverson. No entanto, a resposta ainda não foi dada e haverá uma videoconferência com Anderson Barros e Gagliotti para tratar sobre o assunto. Nenhum clube de fora do país ainda realizou uma proposta pelo atacante. Enquanto não acontece nenhuma negociação, Deverson retorna para o Brasil e deverá treinar em horários alternativos no Palmeiras. E aí, rapaziada, vocês concordam com a diretoria que se emprestar Deverson para algum clube do futebol brasileiro, estaria reforçando um rival direto pelo título do Brasileirão? Ou vocês acham que se não pintar nenhuma proposta da Europa, o Palmeiras deveria liberar o Deverson para clubes do Brasil mesmo? Ou vocês acham que Vanderlei Luxemburgo deveria dar uma segunda chance para Deverson no Palmeiras? Já deixe a sua opinião aí nos comentários do vídeo, beleza? E já outra informação, rapaziada, sobre o atacante Dudu do Palmeiras, é que o Verdão acompanha as acusações a respeito do jogador e se posiciona contra a violência. É isso mesmo, o Palmeiras acompanha as investigações a respeito do boletim de ocorrência que Malou Hanna, ex-mulher de Dudu, abriu contra o atleta por agressão na última segunda-feira. Em posicionamento enviado a pedido do portal Olance, a diretoria do clube comunicou ser contra a violência e injustiça. O Palmeiras irá acompanhar o assunto e as conclusões das investigações pelas autoridades competentes, para que no momento, e se necessário, venha se posicionar novamente sobre o ocorrido. Até agora não há conhecimento sobre todos os elementos relativos à denúncia. Aproveitamos para reafirmar o nosso posicionamento contrário a qualquer ato que atente contra a dignidade humana, incluindo violência e injustiça, diz o comunicado do Palmeiras. Dudu esteve voluntariamente no Distrito Policial de São Paulo, em Pirituba, nesta terça-feira, depois de apresentar a sua versão do caso, ele fez um rápido pronunciamento, alegando que não houve agressão e que as imagens de câmeras de segurança provarão a sua inocência. O Palmeiras realizou duas baterias de exames para a detecção do novo coronavírus nos últimos dias, além de avaliações cardiológicas. Nesta última terça-feira, o clube realizou testes nos gramados da academia de futebol, já visando a retomada dos treinamentos no dia 1º de julho. O atacante Dudu não esteve presente em nenhum desses testes. O camisa 7 era esperado no Palmeiras na tarde desta quarta-feira para reiniciar os treinos na academia. E aí, rapaziada? Na sua opinião, vocês acham que Dudu é inocente em relação a acusações da ex-mulher dele? Já deixe a sua opinião aí nos comentários do vídeo também, beleza? E só mais uma outra informação, rapaziada, é que Gustavo Gomes volta ao Brasil nesta quarta-feira para se reapresentar ao Palmeiras. O zagueiro paraguaio vinha tendo dificuldades, segundo o clube, para retornar ao país. Único jogador do elenco do Palmeiras que até o momento não se reapresentou, Gustavo Gomes deve retornar ao Brasil até o final da tarde de hoje. E se reapresentar na academia de futebol nesta quinta-feira. Depois de não conseguir voltar a tempo na quinta-feira passada, o zagueiro paraguaio era esperado no começo desta semana. Segundo o clube, tanto ele quanto seus familiares realizaram exames para a Covid-19 ainda em seu país. O vínculo atual de Gustavo Gomes com o Palmeiras vence no dia 30 de junho, na próxima terça-feira. Mas o Palmeiras garante que o último acordo com o Milan da Itália, dessa vez em definitivo, está em processo de registro e será válido até junho de 2024. O modelo de sucessão de empréstimo foi acertado com o clube italiano, de acordo com a diretoria do Palmeiras, para que não fosse necessário pagar o valor total da transferência em julho de 2018. Recentemente, o diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, disse que o Milan já deu entrada na Federação Italiana e o Palmeiras deve fazer o registro no início de julho. Com isso, a transferência fica definitiva para o clube. E aí, palestrinos? Gostaram da renovação de contrato do Gustavo Gomes? Já comenta aí no vídeo também, beleza? Bom, rapaziada, então esse foi o vídeo de hoje. Eu já vou ficando por aqui e essas foram as últimas notícias do palestra desta quarta-feira. Mas em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês da Academia de Futebol do Palmeiras. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perde mais tempo, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e já acione o sino das notificações, porque assim vocês poderão ficar sempre por dentro em tudo o que acontece nos bastidores, alviverdes, entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais, beleza? E também não se esqueça de já deixar o seu like aí embaixo do vídeo que é para estar dando aquela fortalecida no canal, valeu? Então, muito obrigado a todos que assistiu e acompanhou o vídeo até aqui. Fiquem com Deus, aquele forte abraço e até o próximo vídeo. Fui! Fui!